Bem-vindo ao canal de estudante do áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E mais uma vez estamos aqui reunidos para que no estudo de hoje possamos ter o domínio total do EQ dinâmico Transgressor 2, um plugin que lhe dá a possibilidade de criar e moldar o som de sua bateria da maneira que você quiser, seja com aprimoramento ali sutil ou você pode alterar o som do kit inteiro e o plugin faz muito mais do que isso, porque ele tem um processamento de modelagem de transientes que ele utiliza dois equalizadores de quatro bandas, então você vai ter um poder ali sem precedente de controlar os transientes, tanto de ataque e sustentação de forma individual. Isso que é a parte interessante. Muito embora o seu papel principal seja desculpir as peças ou kit de bateria, você também poderá usar esse plugin em outro instrumento sem nenhuma restrição. E como dito, o grande diferencial dessa ferramenta é o seu poder de poder editar de forma diferente tanto a parte de ataque como a parte de sustain ali do áudio, beleza? Ah sim, e uma outra novidade é que ela permite que você configure as frequências baixas, médias e altas de forma independente, além de oferecer a capacidade, como eu disse, de controlar os transientes e sustentação sem comprometer um pelo outro, o que não é comum nos plugins dessa categoria. Assim, para entrarmos logo no tema, vou deixar avisado que para demonstrar na prática o transgressor 2, eu vou usar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos e procedimentos que eu vou usar nessa DAW terá a mesma eficácia, seja a DAW que você use aí no seu PC. Então, até o final desse estudo, o que eu pretendo é que você tenha o perfeito controle dessa ferramenta para suas edições de mixagem e dessa forma você possa obter o máximo de rendimento que o processador transgressor 2 possa lhe entregar. Então, a partir desse ponto, prepare para entrar no mundo dos transgressor 2, mas antes eu peço a você que se inscreva no canal, caso não seja filiado, que faça parte dessa maravilhosa família, não deixe de acionar o sininho para não perder nenhum estudo e caso possa, se filia ou seja membro para me ajudar na manutenção desse canal que tem ajudado a muita gente. Então, vamos ao tema de hoje. Aqui nós temos a área dos presets, que tem presets para kick, para bumbo, caixa, tons e no meu caso o que eu não vou usar, porque eu usei no kit já totalmente condensado, mas você pode usar ele peça por peça o que é melhor até de trabalhar, que você assim vai esculpir diretamente aquela peça, senão ela já dentro de um contexto. Então, aqui existem alguns presets, você também pode fazer algumas configurações e apertar esse ícone aqui e salvar, ele vai ficar aqui também os seus. Aqui é para fazer e desfazer, caso você faça alguma coisa e se arrependa, vem aqui e desfaça. Aqui é para logar algum preset que você salvou em uma pasta específica dentro do seu computador. Aqui é para fazer aquele referencial entre A e B, beleza? Mais nada do que isso. Aqui é para entrar no site e ver o manual do plugin. Aqui do outro lado nós temos o Look Red, que é um botão que permite que você faça uma configuração. Com essa configuração o sinal do áudio vai ser antecipado e com essa antecipação vai garantir que o ataque aconteça rápido. É como se fosse o ataque mesmo, olha a configuração do ataque no compressor. Quanto mais você colocar, mais rápido ele atinge o alvo e com isso o que acontece? Acontece às vezes que algumas partes mais baixas do ataque, ele não vê como ataque, né? Que é o início. Então você quer que ele pegue bem antes, pegue mesmo. Então você vai aumentando. Caso você note que isso não está acontecendo, esse é um detetor para que ele detecte mesmo os ataques mais baixo nível como os ataques principais. Então ele antecipa os ataques, beleza? Nada mais do que isso. Ao lado nós temos o nosso velho conhecido, o Mix, que você sabe, quando está 100%, quer dizer que todo o processo o processo está sendo feito aqui. Se você botar 50% e for mudando aqui, o que que acontece? 50% é processado aqui dentro e 50% não, passa por fora. Então aquele velho conhecido nosso Mix, aqui é a ferramenta de liga e desliga geral da ferramenta, beleza? Desligou, liguei. Então aqui abaixo é que realmente toda a máscara acontece, como foi dito. E o tanguessor, ele é um equalizador híbrido e também um modelador de transiente. Então na primeira seção permite aqui, vê que é vermelho e a outra é azul. Essa primeira seção vermelha permite controlar o som dos transientes, ali do ataque, vamos botar assim. E o ataque, como nós sabemos, é a parte percussiva mais forte do som, como tem uma caixa, esse pá inicial, que é a parte inicial do transiente. E do outro lado temos o sustento, que é a parte de sustentação. É a caída da caixa, como se fosse assim, como exemplo da caixa. Tem o pá, o ataque, depois do pá, o que acontece com o som? Ele vai decaindo, é aquela cauda, que é o sustento. Você também modela isso. Então você modela tanto a parte inicial do ataque, como a saída do áudio ali com o sustento. Então aqui, como eu disse, eu estou usando no kit, mas relembro que você pode usar individualmente, que é até melhor em cada peça da bateria. Então vamos começar aqui pela seção de transiente. Estou agora passando aqui para o transiente sustento, que é essa parte que nós realmente vamos fazer as configurações. Eu vou alertar que muitas das coisas são iguais, então eu não vou ficar falando a mesma coisa lá e cá. Por exemplo, aqui você tem o botão de liga do transiente, que aí você só quer trabalhar com sustento. E vice-versa, às vezes você quer trabalhar com sustento, com transiente e não com sustento. Então você define isso desligando esse botãozinho aqui. Beleza? O que, aliás, vai ser muito útil, que você silencia, por exemplo, a área dos transientes, enquanto vê lá a sustentação, que é se você só fica focado naquela área que você quer fazer. Ao lado nós temos o botão aqui de ganho transitório. Ele controla o volume dos seus transientes. Você quer aumentar essa pancada ao extremo ou quer diminuir? Então você chega aqui, eu vou aqui demonstrar. Isso vale para os dois. Se você quer aumentar o sustento, a saída ou quer aumentar a pancada inicial. Vamos lá. Então eu vou botar aqui. Vamos ver que agora, agora a saída do áudio. Só aqui, sem mexer em nada, vê como melhorou. Eu posso aumentar mais a parte do corpo da caixa, do bumbo, do caso. Então vimos essas duas partes que servem para isso, aumentar a área dos transientes ou da sustentação. Vamos seguindo agora nessa mesma linha de raciocínio, antes de passar aqui para a área do EQ híbrido. Passando então aqui para baixo, que tem a ver com isso, nós temos aqui três botões. Esses três botões, onde o hold vai permitir que você defina o tempo, né? Que o transiente permanecerá no volume máximo, após ser ali acionado. Então você fala, olha, aquele bum que ficou aqui do sustento, ou do transiente, você vai dizer assim, o transiente vai demorar mais, vai ficar a pancada mais demorada. Olha bem. Vou aumentar aqui o transiente, ó. Tem que demorar mais, ó. Não, deixa rápido, ó. Beleza? Então você já está fazendo o envelope tonal, ou seja, você quer que a pancada demore mais, demore mais para depois decair. E o release é o tempo que ele vai sair, né? É a cauda, se sai rápido ou demora. Você vai definir isso através do release. O hold, o ataque, e o release, a saída. E aqui é o ganho geral. Tanto de um como de outro, depois que você fez todas as configurações, se ficou baixo, você chega aqui e aumenta, ou diminui, para que caiba dentro daquilo que você pretende de volume final dentro do seu projeto. Então ele aumenta ou diminui, vou mostrar aqui, que não tem nem o que dizer, ó. E o que resta agora é entrar aqui agora na área do EQ híbrido. E eu vou aqui deixar um aviso muito importante. Antes de você fazer qualquer configuração, vem até esses três ícones aqui embaixo, que esses três ícones, ele tem as opções de forma de onda, que é o primeiro, que eu vou selecionar, ó. Olha lá, a onda, conforme eu toco, ele demonstra, olha lá a onda, ó. Como está acontecendo o ataque e o sustento do áudio. O segundo, nos dita o que ele está fazendo com a sua forma de onda, quando você mexe, né? Eu vou fazer uma configuração qualquer aqui, veja que ele demonstra isso, esse segundo, ó. Tá vendo? Em vermelho, ó. O que ele está fazendo? O que ele está realmente tirando do ataque, tá vendo? O que está em vermelho aqui passando é o que ele está tirando. E controlando. E por fim, é o gráfico para que você possa realmente fazer o molde com EQ híbrido. Se você tirar, você não tem como, a não ser por aqui. Mas você não está vendo. E é melhor você fazer isso vendo. Aqui em cima, nós temos alguns presets que você pode colocá-lo. Para você, a necessidade, você é um editor, você que tem que fazer isso. E aqui, você salva os seus próprios presets. E aqui, é para desfazer e refazer. Aqui, é para desligar essa área aqui do ataque. Você não quer mexer, eu desliguei, ó. A parte do EQ, da parte do ataque. O mesmo é para o outro lado. Você desliga aquela área da cauda. Vê que aqui, ó, ficou mais cinzinha. Agora, ó, ficou mais claro. Então, aqui, quando você mexe aqui, vocês notem que aqui embaixo mexe. O que está dizendo? Que eu estou aquecendo, mas você pode escolher outro tipo de filtro que você quiser, né? E vai moldando cada um. Amarelo, por isso, são quatro filtros. E vocês notem que aqui embaixo, vocês podem selecionar. E aqui também, por aqui, você ir mexendo, ó. Cortando, aonde você quer que fique, cada banda de frequência. Amarelo, a verde, ó. A rosa e a laranja. O mesmo se passa desse lado aqui, ó. Mesma coisa aqui. Você pode mexer, aumentar mais o sustento, entrada, tal. E vai fazendo ali os teus moldes, beleza? Apertando aqui, você redesfaz tudo. Nesse botão do meio, vou desfazer tudo. E, então, entendido essa parte aqui, vamos passar aqui para a última parte, que é a parte do side-shend. E para que serve essa parte? Aqui, vamos supor que você queira que um molde externo, que acione aqui, seja o gatilho para essa configuração que você fez aqui dentro do tanque. Então, eu vou dizer, toda vez que uma caixa bate lá, você vai fazer as configurações, e ele vai acionar e vai abaixar, por exemplo, aqui, se fosse no boom, vai abaixar o boom. Então, você vai fazer o quanto você quer que abaixe aqui. Dentro dos moldes, você pode moldar ou não, ou só abaixar mesmo. Você só vai usar aqui, não vai mexer em nada aqui. Então, você pode fazer as suas configurações primeiro, e depois mandar abaixar ou até um ponto. Então, ele vai dizer aqui. Você, então, vai ligar. Aqui, você vai dizer qual é a forma que você quer que os transientes abaixo desses limites serão acionados ou não. Então, ele vem aqui, você aperta aqui, primeiro, ligado. Ele é difícil. Quando ele está ligado, qualquer transiente que não atingir o limite serão ignorados, e não vai acionar nada. E você pode botar como suave, e dessa forma, ele vai detectar tudo que está abaixo do limite. Ainda assim, vai ser selecionado, né? Do limite que você botar aqui. Então, você pode botar, não, eu quero que realmente cumpra. O que eu marcar aqui, seja, quando chegar a esse limite, ele acione. Ou não. Temos aqui o trans-roto, que já até demonstrei aqui. Ele controla, né? Quando ele for acionado, o quanto ele corte aqui, ó. Então, eu quero que corte essa parte toda aqui do transiente de, por exemplo, de entrada. Ele vai cortar como um todo o áudio. Você pode botar para cortar tudo mesmo, zerar ou indo, fazendo os cortes de vidro que você quer que saia de som quando ele é acionado. Aqui, você vai determinar de onde vai ser esse sinal. Se é interno, por exemplo, de outra track. Então, nós temos aqui externo, de algo externo que você tem lá fora, de uma MIDI, de um programa MIDI. E interno, como eu já disse, que é da própria DAW. Aqui vai definir, no retriguei, o quanto de velocidade é como se fosse aqui o old, que ele vai entrar. Se ele entra rápido ou não. Simples assim. Não tem muito o que dizer sobre isso. E aqui são os filtros que você pode selecionar uma área que fique fora. Você fala assim, a partir daqui eu não quero, deixe, corta. E a partir daqui, entra. Porque, às vezes, você quer uma área do bumbo. Então, você tira toda a área da caixa por aqui, deixa ali só aquela área que fica o bumbo, que é a parte dos graves. Define aqui, tanto do início até aqui, a área dos graves. Ele só tira o bumbo no caso do kit. Como no caso de um áudio comum, você nem há necessidade de mexer aqui. Agora, só falta falar sobre o quê? Nada. Apenas fazer uma breve demonstração. E creio que já entendemos suficientemente bem para podermos trabalhar com a ferramenta. Então, vamos à prática agora. Então, eu vou tocar aqui e vou fazer uma configuração para aumentar mais o push desse kit. Agora, vou tirar e vamos viver sem, com. Sem Com Nós aprendemos as configurações, né? Se você olhou, prestou atenção aqui, tudo o que foi dito, você vai fazer as suas próprias configurações aí. E você, com tudo o que foi dito aqui, vai fazer as suas edições conforme o projeto peça. Então, para terminar, eu vou fazer aqui uma análise sobre o que eu penso sobre a ferramenta. Mas, antes disso, eu peço a você que, se esse estudo acrescentou algo ao seu conhecimento, deixe aí seu like, meu irmão. Essa é a melhor maneira para que eu saiba que estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Então, para começar as considerações, eu começo relembrando que a relação de ataque de alta frequência dos instrumentos percursivos, ele repercute em um grande problema no caso da excitação dos alto-falantes. O que, nesse caso, você terá que acrescentar as bandas de frequência ali dos médios para resolver esse problema. Aqui, já no transgressor, ele faz isso de forma fácil, pois ele aumenta o ganho das faixas de baixa e média do ataque, enquanto você pode eliminar a sustentação. Além de permitir que você crie grits, né? Percussivo, instrumento com sonoridade única. Você molda a sua bateria, ela vai ficar com uma sonoridade única. Então, resumindo, o transgressor permite que você facilmente molde o envelope tonal, tornando as coisas bem simples, gente. Você fazer isso de outra forma vai ser demorado, complicado. Aqui é bem simples. Então, eu creio que o básico do tema já foi tratado. Agradeço a você pela presença. Vou esperar você para o próximo Auto Que é no Deus. Um forte abraço.